Salve, batatada! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e vamos tá fazendo a gameplayzinha de Sun com essa skinzinha do membro estrela que tá absurda, galera. Claro que vocês sabem, né? Sun é meu man, então é só procurar no canal que tem vídeo pra caramba. Mentira, vocês nunca viram vídeo de Sun aqui no canal. Pra não perder outra batatada com o... Pra não perder outra partida como essa, galera, já se inscreve, ativa o sininho e deixa o likezão brabo, beleza? Mas bora lá pra gameplay. Ah, Esmeralda, você quer ir na lane do ouro? Você vai na lane do ouro, você faz o que você quiser, mas se você fidar uma Hanabi, mano, vai pedir música no final. É pior que não fida, não. Eu acho que ela... Acho que ela consegue se sair bem ali contra a Hanabinha. Deixa eu ver quem eu vou pecar. Mano, ainda não entendi muito bem, mas eu acho que eu vou estar contra um Zask. Isso não é legal pra mim. É, é um Zask. Oi, Zaskão. Tudo bem, Zaskão? Vou te tacar embaixo da torre, Zaskão. Vai pra cá, Sunzinho. Ô, Micro-Sun, cai pra cá. Pouquinho fora de posição aí, né, Zaskão? Pouquinho fora de posição, né, meu amigo? Só um pouquinho fora de posição, né? Tá bom, já dei bastante dano nele ali. É óbvio que eu não vou estar fechando... Vou estar fechando a botinha de defesa mágica, tá, galera? Pra poder dar uma trocadinha aqui com o Zask, que eu sei que ele vai me derreter daqui a pouco. Eu vou adiantar aqui pra poder bater nessa torre, dar uma descascadinha nessa torre e fazer um goldzinho pra conseguir fechar meu item. Bora, Sunzinho. Bate aí. Mano, 130 de gold. Consegui fazer 130 de gold. Tá safe e agora eu já vou parar o tipo meu... Minha foicezinha. Deixa o Zaskão chegar aqui, galera. Deixa o Zaskão chegar aqui, que eu já vi que ele tá meio afoito aqui. Então vamos... Vamos farmar tudo dele aqui, vai. Tô te vendo, granjão. Tô te vendo também, tigreo. Vambora. Bate em quem dá, mano. Bate em quem dá. Bora, a gente alcança. Bora, Jorgeirão. Agora a gente faz a Turtle, mano. Jogou bem. Jogou nice. Bora. Bora, bate na Turtle. Problema maior real vai ser quando o Zask pegar level 4 e ele pegou. Level 4, galera. E é aí que a gente tenta trazer a Turtle pra cá e se preocupa. Só sai, só sai, só sai, só sai. Recua, recua. Recua, já foi. Pegamos tudo. Qual foi? O que o granjão falou que eu não vi, galera? Ah, tá. Não entendi, não, mas eu pensei que tivesse sido alguma coisa referente a mim, que eu não tinha visto de real. Tá safe. Aí, Azascão, eu sei que você tá sem ult e sem mana, né, Azascão? Eu já reparei que você tá sem ult e sem mana, né, meu parceiro? Vamos ver o que dá pra gente fazer aqui, vai. Tenta recuperar uma vidinha aqui. Não, Sunzinho. Bate aqui no Minion, Sun. Ô, Micro-Sun. Bom, vou dar recal, galera. O Azascão vai ter que farmar aquela última catapa ali, então eu vou chegar primeiro que ele na lane e vou conseguir fazer a pressão. Me aproveitar logo pra poder dar recal. É, Azascão, já tô dando um dano, hein, Azascão? Pegar essa XPzinha daqui. Bora, Sunzinho. Bate aí, Sunzinho. O que foi, Azascão? Ah, ele pegou. Não deu tempo, cara. Vou deixar frisar da lane. Tá bom. Botei ele pra correr já. Ele vai ter que ir base já já, tá, galera? Porque se ele não for base, ele morre. Eu sei que ele tá com ult e tá aguardando mana pra ultar. Mas tá safe. Boa, Jorge. Enquanto vocês brigam aí na turtle, eu vou levar a torre, tá, galera? Não vou... Eu vou levar a torre, mano. Pera aí. Não, a faixa chegou, então eu vou pra turtle. Tô te vendo, Tigreal. Tá bom, boa. Conseguiu pegar aqui de boa. Eu não levei a torre e não levei a torre, mas tá bom. Vou deixar minha caçadora logo aqui, que aí eu vou derreter meninos Azc. E se ele não trocar, né? Não, trocou não. Tá aqui. Vai ficar embaixo da torre ali, paradão mesmo. Vamos frisar. Eu acho que ele vai perder uma catapa, não. Catapa não chega perdendo. O que é isso, mano? Zascão fez blue. Ih, Zascão. Aí dá ruim pra você, amigão. Você vai ser obrigado a correr. Já gastou o ult dele, já tostou o ult dele, então tá safe. Vambora, bora farmar, que eu acho que a gente consegue levar essa torre aqui agora. Se eu não tomar gank, né? Isso é, se eu não tomar um belo de um gank. Vamos lá, eu quero pegar a visão do Zascão pra ver se ele foi fazer. O que que ele foi fazer, mano? Tem um Zasc de blue, galera. Eu acho que ele se retou ali. Vambora. Zascão tá descascado. Agora a gente leva a torre aqui, galera. Bora, bate aí, Sun. São três batendo na torre. A gente leva tudo. Agora vai ser difícil parar, hein? Tá bom que a gente vai dar um dano considerável aqui na torre. Isso se a gente não já levar essa torre aqui, tá, galera? Bora, só bater aqui, Zascão vai ter que sair do corpo. A gente mata ele. Fácil, fácil, fácil. Eu acho que eu ganhei um blue. Também merecido, né? Eu quero esse blue. Preciso muito de mana. Agora é minha vez. Acho que eu fiz o blue dele lá. Agora eu vou fazer o meu blue aqui, ó. Opa, e aí, Tigreal. Tudo bem? Como você vai? Vamos esperar pra ver se o granjão passa por aqui. Oi, granjão. Tô mudando, hein, granjão. Olha. Me salva. Ah, socorro, 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 socorro. Tá bom. Eu saio vivo. Eu saio vivo. Boa, time. Mano, o gatote jogou demais. Eu vou ter que dar B aqui, tá, galera? Eu vou deixar só o... Tentando desviar ali pra salvar o gatote. Beleza. Foi o suficiente. Agora a gente dá recal. Vamos lá. Vamos fechar um machadinho novo aqui. Ó, o que que eu falei? Cara, é brabo, rapaz. Cara, é brabíssimo. Vou dar uma puxada no mid aqui. Não, não. Ah, tá safe. Ele saiu vivo. Vou dar uma puxadinha aqui no mid. Bora, Kagura. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Não deu, né, Tigreal? Bate aqui, Sun. Vamos farmar tudo que dá. A Kagura já vai conseguir tirar o blue do jungle deles ali. Deixa eu ajudar aqui. Eu não posso voar dentro da torre dele, porque ele vai ter recurso pra me cancelar, né? Eita, Timão. E não, né, Timão? Eita, o que que foi isso? O que que foi? Que dano foi esse, meu amigo? Agora, Sun, tira a galera de posição que eu vou fazer o Lorde, hein? Eu já vou tá garantindo aqui esse Lorde, tá, galera? Eu faço ele rapidinho aqui. Quando chegar ali por volta de uns 13 minutinhos, a gente já vai ter o Lorde de novo. Então, tá safe. Eu acho que a gente consegue até finalizar o jogo antes. Então, não tem problema, não. Vamos garantir o objetivo. É, esse shutdown não foi bom, não, Rogerão. Mas tá bom. Não dá nada. Eu vou puxar tudo aqui no bot, aliás. Mano, eu vou fechar confronto. Eu não vou nem fazer. É, vai ser o confrontão. O que é isso, faixa? O que é isso, faixa? Eu vou deixar pra fechar o confronto, tá, galera? Porque é legal. Eu tenho um slowzinho a mais pra dar aqui com coisa? É, mas... Que isso, cagura? Mas vamos que vamos. Aí não, tigral. Aí você tá mortão, meu amigo. Agora vamos embora. Vamos meter o pé. Deixa o Sun e o Lorde batendo ali na torre. Eu vou bater nessa torre também. Sai miado? Sai miado, mas... Ficou aí, Rogerão. Ficou aí, meu bom. Vai deixar esse head pra mim, não vai? Opa! O que que aconteceu aqui, rapaz? O que aconteceu aqui que eu dei uma travadinha de leves? Matar safe. Tentar recuperar só uma vidinha aqui. Opa! Meu boneco tá andando sozinho, hein? Eu vou ficar aqui só de isca. Tá bom. Já que todo mundo deu a cara, tá safe. Vamos puxar um mid logo? Galera, a gente tem que finalizar o jogo, mano. Porque os caras vão acabar morrendo aqui. Ou não. Viraram a fight sozinha ali, ó. Calmou. Vamos com calma, galera. Vamos com calma. Boa. Agora a gente leva o joguinho GGzão. Brabo. Eu acho que o MVP foi da cagura. Eu só acho, né? Porque eu... Bom, tá bom. Consegui o ourinho aqui. Nota 9.4. E o MVP foi do menino Jorge. Nossa. O MVPzão foi dele por causa das assistências. Ele teve nota 9.5. E o 9.4. Galera, eu perdi o MVP por causa de um. Um décimo. Mano, foi um décimo. Mas é isso. Quem ficou até o final, um beijo no coração. É só clicar aí no próximo vídeo. E falou. 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 Obrigado.